Tanto não foi Que um pesadelo então se formou Como se não houvesse outra dor Além do coração Ai, coração Me leva daqui Faz outra vez eu aprender A me perder Nessa cidade pura Se olhar Nesse país Que faz e desfaz de minhas ilusões E tais Tanto não foi Que o que restou dos dois Acabou E se perdeu num canto de dor Em meio a solidão Tanto sofreu Que um pesadelo então se formou Como se não houvesse outra dor Além do coração Ai, coração Me leva daqui Faz outra vez eu aprender A me perder Nessa cidade pura Se olhar Nesse país Que faz e desfaz de minhas ilusões E tais E tais E tais De minhas ilusões E tais De minhas ilusões E tais E tais E tais E tais E tais E tais Amém.